Oi, meus amores! Esse aqui é o nosso cantinho, o meu escritório, onde a gente elabora nossas pautas, onde a gente faz nossas reuniões também, que é uma parte do nosso escritório, né? Que também faz parte da Lipa Comunicação, que cuida da minha carreira e de um monte de artistas também aí que estão no nosso elenco, né? Que estão no nosso casting. Então, vamos ao nosso quadro. Notas prontas de hoje? Eu sei que vocês estão curiosos para saber qual é a nossa próxima nota. Com vocês, notas prontas. A maravilhosa Sabrina Sato será apresentadora de um novo reality show da Record TV. Após comandar o programa Game dos Clones, Sabrina Sato já tem um novo compromisso com a emissora carioca. Gente, a Mamãe das Oi, a partir de julho, olha só, julho, não percam, hein? Ela será apresentadora do reality show inédito, A Ilha. Gente, que sensacional. A atração que será gravada em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro, vai reunir 13 celebridades em busca de aventuras e, claro, vários prêmios. O público de casa terá papel fundamental, uma vez que definirá os rumos da disputa. Será a primeira temporada da Ilha, reality que se junta a outros grandes sucessos da emissora, né? Como a Fazenda Power Couple Brasil e Canta Comigo. Sabrina Sato aí arrasando mais uma vez nessa onda dos reality shows. Beijo, Sabrina. Beijo a toda a sua família. Beijo a essa fofa da Zoi, o Duda. Todo mundo. Eu amo Sabrina Sato. Quem não gosta, né? Dessa japa mais querida do Brasil. Me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter lá no Instagram. Tô esperando vocês, hein? Sabrina, sua luxuosa, maravilhosa.